A CIDADE NO BRASIL 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 WHEREAS YOU YOUNG ARE A ROMANTIC WHO WANTS TO BE A CINIC JAVIER WOULD DIE FIGHTING FOR WHAT HE BELIEVED IN HE HAD A LOT OF PASSION WITH NO LOVE ALTHOUGH HE REALLY ADMIRED DUTCH, OF COURSE BUT THEN WE ALL DID HE WAS THE LEADER OF YOUR LITTLE GROUP OF FOURCHINHUNTERS, VELAN WHEN DUTCH STARTED FALLING APART HE DID JAVIER HARDER THAN ANY OF US HE WENT CRAZY IT WAS LIKE THE ONE THING HE'D EVER BELIEVED IN TURNED OUT TO BE A FRONT YOU TALK ABOUT HIM FUNLY IT AIN'T EXACTLY FUN WE WAS CLOSE ONCE BUT HE NEVER CARED FOR ME OR ANYBODY ELSE NOT ANY OF HIS SO-CALLED BROTHERS HE LEFT ME TO DIE WE HAD A CHANCE TO SAVE HIM AND DIDN'T HE TEACH YOU ANY SPANISH DURING ALL THIS TIME YOU WERE TOGETHER I REMEMBER CABRON BEING USED A LOT WELL NOW YOU GET TO PAY THAT CABRON A SURPRISE VISIT I AIN'T HERE FOR RIVENT I JUST NEED HIM AND WILLIAMS SO WHO WAS THAT GIRL BACK THERE? ANOTHER LOYAL SUPPORTER OF FREE MEHICAL WHAT? YOU WANT A NAME? YOU CAN'T EVEN REMEMBER THE NAME OF THE GIRL YOU'RE MARRIED HAVE YOU EVER KNOWN POWER JOHN? I'M A SEMI-LITERATE FARMER AND HIRED KILLER I AIN'T IN THE POWER GAME THEN YOU WILL NEVER HAVE THE KNOWLEDGE THAT ANY WOMAN WOULD BE YOUR CHILD AND FOR HER IT WILL BE AN HONOR I'VE KNOWN ABOUT ENOUGH BASTARDS WITHOUT MAKING TOO MANY MORE OF MY OWN A MAN LIKE ME CANNOT BE WITH JUST ONE WOMAN IT WOULD BE AN INJUSTICE TO THE PEOPLE I'VE DIVORED MY LIFE TO SERVE YOU HAVE AN INTERESTING WAY OF SERVING THE PEOPLE KIND OF LIKE A NATIONAL JIGOLO I OWE IT TO THE FUTURE OF MEXICO TO BREAK EAT MY FRAUD IF I CAN GET NOBLE BLOCK FLOWING TO THE BEANS OF PEASANTS CAN YOU IMAGINE HOW GREAT THIS COUNTRY CAN BE? AN ARMY OF GREYES? OF KINGS? I WISH I'D NEVER HAD HAVE YOU ENJOYED YOUR TIME IN MEXICO YOUNG? IT AIN'T EXACTLY BEEN A VACATION WHY ARE YOU TALKING LIKE THIS IS ALREADY OVER? I DON'T KNOW ONE WAY OR ANOTHER THIS MIGHT BE THE END WHAT DO YOU THINK OF THE MEXICAN PEOPLE? I AIN'T SURE SOME OF THEM BEEN KIND BUT A LOT OF THEM TRIED TO KILL ME COME MY BROTHER I KNOW WHAT YOU AMERICANS CALL US GREASERS SONG GREENERS PEPPER GUTS FOR A LAND OF IMMIGRANTS YOU DON'T LIKE FOREIGNERS VERY MUCH I DON'T CARE WHO A MAN IS WHAT HE DOES OR WHERE HE'S FROM IF HE TREATS ME RIGHT I'LL DO THE SAME IT'S THAT SIMPLE FOR YOU ISN'T IT? YOU WOULD MAKE A FINE SOCIALIST WHAT ABOUT THE CHINESE WORKERS HERE? I HEAR YOU AIN'T EXACTLY MADE THEM VERY WELCOME THAT IS DIFFERENT THEY ARE AN INFERIOR RACE YOU HAVE ALL THE MAKES OF A GREAT LEADER ABRAHAM THE REVOLUTION IS GAINING MOMENTUM DO YOU HAVE ANY IDEA HOW MANY TIMES I'VE THOUGHT ABOUT THE DAY I WILL MARCH INTO ESCALERA AND STORM ALIENDE'S MENTION I THINK I HAVE SOME IDEA SOON IT WILL BE ME SLEEPING ON THOSE SILK SHEETS AND THE COLONEL LYING WITH THE CUCARACHAS FROM WHAT I'VE SEEN OF ALIENDE YOU MIGHT WANT TO WASH THOSE SHEETS HA 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 YOU MIGHT BE RIGHT MY FRIEND DO YOU REALLY THINK A REVOLUTION CAN WORK? DO YOU HAVE ENOUGH MEN? REVOLUTION BEGINS WITH ONE PERSON JON ONE PERSON AIN'T GONNA DEFEAT THE MEXICAN ARMY THE POOR ARE MANY AND TOGETHER WE ARE STRONG THEY ARE READY TO FIGHT IF IT DOES WORK IT WILL IF IT DOES WORK IF YOU TAKE DOWN ALIENDE WHAT THEN? I WILL GIVE THE GREATEST SPEECH OF MY LIFE BUT AFTER ALL THE FIGHTING AND ALL THE SPEECHES ARE OVER WHAT WILL YOU DO? I WILL MARCH ON THE CAPITAL AND TAKE ON SANCHEZ HIMSELF ALL RIGHT WHEN MEXICO IS YOURS AND YOU HAVE ALL THE POWER YOU DESIRE WHAT WILL YOU DO WITH IT? LIKE ANY GREAT LEADER MY BROTHER I WILL DELEGATE I HAVE TO SAY I'M NOT USUALLY IN FAVOR OF AMERICAN INTERFERENCE BUT IT WILL BE SAD TO SEE YOU GO I AIN'T GOING NOWHERE TILL I HAVE BILL WILLIAMS WHAT WILL YOU DO WHEN THIS IS OVER? I WANT TO GO HOME WORK MY LAND AND GROW OLD WITH MY WIFE THAT IS HARD FOR ME TO IMAGINE IT'S HARD FOR ME TOO BUT I'VE PULLED THIS TRICKER TOO MANY TIMES NOW I'M GETTING TIRED WELL GET READY TO PULL IT A FEW MORE TIMES EL PESIDIO WILL BE HEAVILY GUARDED OH I THINK I GOT A FEW MORE LEFT IN THIS MAYBE ONE DAY YOU CAN RETURN TO MEXICO LIKE LAND ORIQUES A FAMOUS OUTLAW COME TO DIE IN THE SUNSHINE I CAN ALWAYS USE A CYNICAL AMERICAN RENEGATE ON MY STAFF I'LL BEAR THAT IN MINE ALLOW ME SOME SILENCE ON THE JOURNEY I HAVE THE WEIGHT OF A NATION ON MY SHOULDERS EL PESIDIO IS JUST UP AHEAD PREPARATE MY HERMANO THIS IS OUR TIME MY MEN WILL LAUNCH A RUSE ATTACK ON THE SIDE ENTRANCE TO THE FORTH MEANWHILE YOU MY AMERICAN FRAME WILL DRIVE THIS WAGON AT A FRONT GAME AND JUMP OFF WHEN YOU'RE CLOSE IT'S BEEN PACKED WITH FIVE CRAES OF TNT THAT SOUNDS CRAZY HOW LONG'S THE FEW? YES LIKE I SAID FUN TIMES IT'S PLENTY LONG ENOUGH I THINK I'LL SEE YOU IN THERE AMIGO GOOD LUCK MY BROTHER WE WILL BE RIGHT BEHIND YOU WE WILL KEEP THE ARMY OCCUPIED JOB ARE YOU STILL IN TRAINING? ARE YOU STILL IN TRAINING? FIVE CRACKS FIVE CRACKS FIVE CRACKS Eu sei que você está aqui, meu amigo! Olá, meu amigo. É muito tempo. Olá, irmão. É bom ver você. Eu sabia que você estava chegando. Você levou seu tempo, não? Vamos, você não vai citar seu próprio irmão, não é? Nós estávamos uma família. Sim, nós estávamos. E você e a Dutch foram loucas, e a família não significou muito. Então, agora você faz o trabalho do governo. E o que você faz? Você trabalha apenas para um governo diferente. Vamos, irmão. Eu acho que nós devemos ir em um caminho separado, não? O que você e a Dutch fizeram foi errado. E a forma que você me deixou foi errado. Não, eu não sei o juiz, mas, como se tornou, é você ou eu. A forma como eu vejo, pode ser você. Nós pensamos que você estava morto, irmão. Eu prometo. Eu estou dizendo a verdade. Além disso, eu posso te dar, Bill. E a Dutch. A Dutch está na Colômbia. Eu posso te levar direto para eles. Você me deixou para morrer, para salvar a sua própria pele, e agora você quer me importar sobre você? Você tem tudo errado, irmão. Eu sempre amei você. Até agora. Você nunca foi tão bom para isso, João! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tenho você agora. Eu estou levando você, irmão. Eu vou deixar os outros julgarem você. Onde está Bill? Onde está Bill, você filho de uma puta? Você acha que eu vou te matar, irmão? Ele não está aqui, irmão. Ele está com a agenda. Você vai estar em um tempo muito tempo. Ainda que eles escolhem você. Ele está um pouco tarde para a salvagem, João. Eu não estou aqui para te matar, Javier. Isso é apenas um negócio. Gloria, vale a pena. Vamos, amigo. Eu vou... Ah, você piece de espéital. Não sei se fazer o que você está fazendo, irmão. Você me viu. Did in that life we had mean nothing to you? Ah, ah, you puto. Ah, one day, one day I promise you, you're gonna regret this. One day is about all you got left. I hope you and your wife and children rot in hell. You know that life we lived is over. And when we was living it, it didn't mean nothing anyway. It was just an excuse, and we all knew. What I knew is that you was always a puto. And you're still a puto. Marston, come with me. The army send reinforcements, come. Yeah, go with your puto. We have to hold the fort, come. Use one of the cannons. Stop them, Marston! Vengan, pendejos! Now what you gonna do? Nossa letra espia! Come on, my brother! O que você acha que você está mexendo com? Nós fizemos, meu irmão! O presídio é o nosso! O que você acha que você está mexendo? Os dois velhos amigos reunidos. É uma coisa maravilhosa. Sr. Marston, gostei de ver você aqui. Devo dizer, é uma surpresa para ver você. Você está bem, Sr. Marston. Agora, Javier está aqui para ver como a mão de justiça pode chegar. Vamos, você. Vamos lá. Podemos dizer que um dos meus compromissos é fechado? Infelizmente, nada está fechado, John, até que suas obrigações são fechadas. Nós precisamos encontrar Williamson, então ir para Blackwater as rápido que pudemos. Nós temos razão para acreditar que a Vandorlanda está na área. Oh, sua esposa sentiu as regards. Vamos. Vamos. Você quer fazer isso? Você deveria ir embora. Não tenta fazer algo que você não é. Não tenta fazer nada. Marston! Venha comigo. Beleza! Colabora! Venha! Vá! O que é isso? Ele se reuniu. É uma coisa maravilhosa. Sr. Marston, gostei de ver você aqui. Bem, é uma surpresa agradável, eu devo dizer. Ele não parece muito... saudável. Nós dissemos que eles mantém vivo. Você deveria ser feliz de ter eles. Só lembre-se suas obrigações para o governo, Sr. Marston. Nós precisamos encontrar Williamson, então head para Blackwater. Muito rápido possível. Nós temos razão acreditar que o Dutch Van der Linde está na área. Sua espécie tem regards. Mas acabamos de ver isso. iß